Fala galera no canal, pera de vai ver se é o seguinte hoje, vamos atrás desse palhaço inapropriado hoje, qual palhaço, o batatal, o batatal ou o catatal, e se o amigo dele tiver junto vai apanhar junto também, porque hoje eu tô aqui com o Arthur dos Bruns, não, turtai, turtai, não, mas tem que fazer, fazer a vocação certo, turtai, turtai, e ali logo em seguida o Billy do Brown, e aqui o nosso professor Thay, Flávio Thay, cobra Thay, é o cobra Thay, e hoje nós vamos atrás do batatal, você é quem, o bitinho, 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 o que? Eu tinha um capoeirista, berimbau, berimbau, galera, hoje todo mundo trajado, vocês viu que nós já lutou muito, ensaiou muito cara, e vamos a casa do catatal e do bodoque, catatal e bodoque, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês estão com os dias contados, porque a nossa gang chegou, cara, a nossa gangue, cara, a gangue de lutadores, cara, com o maestro, cobra Thay, quem que é o cobra Thay, vamos ver se lembra, quem que é o cobra Thay, e o bitinho do Broncos, não, bitinho, berimbau, berimbau, cara, é na onda do berimbau, galera, ó, Arthur, mas você é lutador com essa camisa aí, não era sem camisa ser de lutador? Ah, não chegou a hora ainda. É, tem que passar o... Galera, segue lá no Instagram, bitinho, julho, 10, bitinho, julho, underline, 10, rapaziada, falta muito pra mim pegar mil seguidores. E vê se você faz o negócio hoje. Se Deus quiser e abençoar, eu já vai estar aparecendo aí a arte nova dos caras. Beleza, atua também, Lucas, PDP, 0. E do perna de pau, quero ver se você sabe, que ninguém fala, não, 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 perna de pau oficial, não, perna de pau, UFC, underline oficial. Aí, eu sou foda. Agora, galera, partiu, então, pra luta, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baraquinho, bora, 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 bora. Arthur já tá com a boca dura ali, ó. Pegar ele, beijo assim por... Quem que é a tua, não é? É, a do milho aí. Não é a tua? A gente precisa entrar pra casa. A luva do popó, a luva de milhões, cara. A luva de milhões. A luva de milhões pra galera. Bora, Luquinha, eu quero entrar aí, eu vou entrar aí agora, eu vou fazer assim. Olha ali onde que é, cara. Eu tô confiante, eu aprendi lutado aqui, eu vou bater. Ô, você lembra da última vez que vocês entrou aí sozinhos? Vocês teve que pular dentro do rio, né, cara? Verdade, eu ia de água não. Essa água tá tão limpa hoje. Que limpa, tá verde a água. Boa, hein? Nós vamos entrar lá agora, mano, nesse exato momento, nesse exato segundo, e pegar o catatau, eu não tenho medo dele. Ele jogou nós dentro do rio, Vitinho. Eu não tenho medo dele, hein? Na verdade, eu pulei dentro do rio pra ele não pegar eu, porque senão ele ia pegar eu e o Billy. Você tem medo de água? Ó, escutei. Você escutou? Eu escutei. Ô, tu confiante? Chama ele, chama ele, Vitinho. Cotatau! Eu acho que eu vou bicudar ele, se eu me lembrar. Vem aqui, se eu for homem! Não, bicudar não, é a luta. Cadê os fundamentos de luta que vocês aprendeu, cara? É, a minha eu sei, hein, cara, filho, ó. É, agachada lá, esquivada. É, esquivada, faz aí, vamos ver se você lembra. É, esquivada? Essa? É, faz aí, vai. Não, mas o gingado, ficou gingado. Nossa, já tomava um chute na cara, já desmaiava. Faz a frente, então, Vitinho, vai. Por quê? Vai, vai, você vai tentar ele primeiro, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Lá, 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 você tá com medo do mato. Mato corto? Aí, Catatau, se você tiver, aparece agora. Que é a luta de milhões. A luta de milhões, cara. Eu aposto no Vitinho, cara. Você vai ser o primeiro, Vitinho. Bexiga, bexiga, é aquele dia, aquele dia. Tem água suja, cara, olha aí, cara. Vai jogar ele ali dentro hoje. Vai, 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 vai. Vai invadir, vai invadir. Eu vou tacar ele hoje aí dentro. Vai invadir, invadir, invadir. Não barulho, não barulho, não barulho, vai. Cadê ele? Não, 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 calma, 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 calma. Calma, calma. Vitinho, você vai primeiro? Você vai primeiro? Não, perve, perve. Massagem, massagem, massagem. Ai, ai. Massagem. Pera, galera, no próximo vídeo, cara. Vitinho, cara. Vitinho vai enfrentar o Catatau no próximo vídeo, cara. Enfrentar não, vai massacrar ele. Vitinho, eu quero ver a estratégia, cara. Demorou? Vitinho, você vai começar a bateria. Vitinho, as pessoas têm novo vídeo, cara. Vitinho, dentro do sim. Vitinho, a noiteclaboxa e vai ficar com essa batalha.